Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvida de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte deste curso A Química do Enem do Estuda Mais. Se você quiser conhecer o curso A Química do Enem ou outros cursos do canal do Estuda Mais, é só você dar uma olhada na descrição deste vídeo aqui no YouTube que tem os links deles. Bom, vamos começar aqui a resolução desta questão. Qual é o valor do POH a partir do pH de 3,52? Bom, esta aqui é uma questão tranquila se você souber a relação entre pH e POH. Bom, basicamente a gente tem até uma fórmula que diz o seguinte, que o pH mais o POH deve ser igual a 14. Então, o pH, pessoal, quanto mais ácido é uma solução, ela vai ter pH abaixo de 7. A tendência é que os pH estejam abaixo de 7. Você já deve ter ouvido falar que quando a gente está fazendo uma relação de pH, quando você tem pH que está acima de 7, a gente fala que nós temos uma base. Quando você tem o pH que é igual a 7, a gente fala que esse pH é um pH neutro. E quando a gente tem um pH que está abaixo de 7, a gente diz que nós temos um pH que é ácido. Tá bom? Então, quanto mais baixo de 7, mais ácido é a coisa. Quanto mais alto do que 7, o pH 9, 10, 11, 12, o maior seria 14. Mais básica é a substância. Aí, se for 7, é porque é neutro. Agora, observe o seguinte, ele quer a relação entre, ele quer saber, na verdade, o valor do POH. A partir de um pH que vale 3,52. Então, observe o seguinte, com esse pH de 3,52, eu tenho uma coisa ácida ou básica? Eu tenho uma coisa que é ácida, porque ele está abaixo de 7. Claro que ele não é o ácido mais forte do mundo, tem pHs mais ácidos. Só que é um ácido que eu tenho aqui, porque está abaixo de 7, ok? Então, a base, esse nosso POH, ele não vai ser uma base muito forte, ok? Ela vai ser, na verdade, um ácido mesmo você observando o POH dela. Então, como que funciona o POH? O POH é o contrário. Na faixa de POH, eu estou fazendo essa explicação, para resolver o exercício é bem simples, já vou resolver. Mas é porque essa explicação, ela é importante para você saber relacionar quando você está vendo um POH, quando você está vendo um PH, você entender que eles são diferentes, tá? O POH, ele funciona assim, ó. Se você tem um POH, que ele é maior do que 7, tá? Eu vou colocar aqui até, e a gente já vai, já vou fazer a relação. Olha só. pH mais POH é igual a 14, ok? Ok. Qual que é o valor do pH? É 3,52. Vou marcar aqui. Mais POH deve ser igual a 14. Para descobrir o valor do POH, eu vou pegar esse 3,52 que está somando, e vou jogar ele para o outro lado da equação, só que subtraindo. Aí, eu vou ter que POH é igual a 14 menos 3,52. Então, meu POH é igual a quanto? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 14,00, né? Menos 3,52. 0 menos 2 não dá, tem que pedir emprestado lá para o vizinho, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 10, né? 10 menos 2 é 8, 9 menos 5 é 4, 3 menos 3 é 0, 1 menos ninguém é 1. Dá 10,48. Então, esse nosso POH é igual a 10,48. E aí, eu pergunto para vocês, é um POH ácido ou básico? POH 10,48. Não é pH, tá? É ácido. Se você tem POH acima de 7, a gente está falando de um ácido. Olha só. Ah, professor, mas o pH acima de 7 é base. Isso, eles são diferentes. O pH acima de 7 é base. Meu pH aí, ele é quanto nessa questão? É 3,52, não é? Então, ele é um ácido, porque está abaixo de 7, o pH. O POH, para ser ácido, tem que estar acima de 7. Tem que ser, gente, ácido também, porque afinal a gente está falando da mesma substância. Só que um em escala de pH e o outro na escala de POH. Então, o POH, ele sim, também tem que ser ácido, porque eu estou falando da mesma substância que tem o pH ácido. Entenderam? Agora, ah, professor, e o POH, quando ele é igual a 7, é neutro? Igual o caso do pH, tá? Mesma coisa. E quando o POH é menor do que 7, a gente tem uma base, tá bom? Então, basicamente é isso. Abaixo de 7 para POH é base. Abaixo de 7 para pH é ácido. Acima de 7 para pH é base. Acima de 7 para POH é ácido. Aí, no caso de pH é igual a 7 ou POH é igual a 7, os dois são neutros, ok? Acho que deu para entender. A gente já fez o cálculo aqui do que a questão queria. Não era difícil. Era só 14 menos 3,52. Deu 10,48. Letra B de bola é a alternativa correta. Mas não é só o cálculo que importa. E sim você também entender as escalas, saber trabalhar com isso, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês nessa videoaula, na resolução dessa questão e na explicação sobre as escalas e a diferença delas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado mesmo por sua audiência e por ter ficado até aqui no final dessa aula. Se você gostou desse vídeo realmente e ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho de notificações, pois assim você poderá receber todos os vídeos novos do canal do Estuda Mais assim que eles surgirem aqui. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!